O lançamento do Parque de Versos, meu livro infantil de poesias, vai ser dia 18 de maio, na Estação da Cultura, às 17 horas. E eu pretendo receber bastante pessoas lá, pessoas amigas, pessoas que me conhecem e conhecem o meu trabalho também. E eu acho que com esse livro aqui eu atinjo também um outro público-alvo. Diferente daquele meu primeiro livro de 2009, o Extremes, eu agora fiz esse livro, Parque de Versos, para as crianças. Crianças numa faixa, a minha esposa costuma dizer, é do 0 a 80, né? Mas na verdade, porque enquanto tu for criança, esse livro aqui se aplica, mas na verdade ele está direcionado para crianças até 9 anos, assim. E eu tive experiências muito bonitas já agora com os poemas que estão nele, alguns poemas que estão nele, em escolas que eu já fui, já apresentei, já fiz uma prévia dos poemas, né? E ali as crianças de quarto ano tiveram uma receptividade muito bacana com relação a esses poemas. Inclusive com a professora trabalhando, vamos dizer, esses poemas, né? Nesse sentido, esse livro, o Parque de Versos, ele é a ferramenta que eu buscava. O termo ferramenta parece meio inapropriado, mas na verdade ele é o livro, então, que eu buscava para levar a poesia para as crianças. Levar a imaginação, levar a criatividade, levar bons valores. Tem poemas nesse livro, são 16 poemas, entre eles poemas que falam justamente da questão de valores, que eu vejo que por algum motivo estão se perdendo por aí. Uma amizade mais próxima, aquele abraço, a questão da família, de ter a família ao redor de um livro para fazer essa leitura. Essa também é a intenção do livro. E nesse sentido, ele já, previamente assim, já está recebendo um acariciamento bem bacana, né? Porque as pessoas, as poucas pessoas que já tiveram contato com o livro, que foram pessoas importantes também na criação do livro, né? O Versa, por exemplo, a professora Alma Darling, a professora Simone Moreno, que foram pessoas que me ajudaram, me incentivaram e me mostraram um caminho lúdico muito bonito. Essas pessoas já tiveram contato com esse livro pronto. E eles adoraram, assim, tanto quanto eu adorei, quando eu vi o livro pronto. Ele ficou exatamente como eu imaginava. Enquanto tu cria o livro, tu vai, exatamente isso, imaginando o livro, né? Ele assim, dessa maneira, com capa, com ilustrações bonitas como essa, por exemplo. Nesse sentido, quando ele fica pronto, tu pega ele na mão e folheia, tu não tem como não te emocionar. Tu é o autor, que deveria estar condicionado e já sabendo o que iria acontecer. Não, tu te emociona mesmo ao ver o livro pronto. Quanto tempo desse processo de criação? Um ano. Aproximadamente um ano de criação. Na verdade, eu tenho poemas aqui dentro que eles remontam em 2002. Por isso, a professora Simone Moreno, que era professora da minha filha, no Colégio São José, quando a Carolina tinha seus sete anos por aí. Então, ali, os primeiros poemas começaram a aparecer e ficou aquela semente, aquela possibilidade de tu fazer algo. Só que aí o tempo passou e eu direcionei a minha poesia, minha literatura, para outro caminho, né? E agora, achado aquele outro caminho, eu voltei para essa poesia infantil. E aí resgatei aqueles poemas iniciais. E daí sim, nesse um ano passado, agora, efetivamente, o livro tomou forma. Foi tomando forma com revisões de poemas, com novos poemas, com uma ilustração muito bonita que o Versa colocou em cima. E ele tem uma sensibilidade muito bacana para captar dentro do poema um viés colorido, um viés ilustrativo. Então, foi um processo demorado. Aí tu manda para a gráfica e tu espera, retorna. Aí é o processo do livro mesmo, em si, né? Mas eu estou, sinceramente, estou muito feliz. Eu espero que as pessoas que forem à Estação da Cultura, elas gostem também. É o mínimo que eu posso querer que elas gostem do livro, porque é um livro que ficou muito bonito. É um livro que foi feito com muito carinho e é um livro que foi feito para as crianças. A dedicatória do livro é justamente para as crianças, porque é feito para elas.